Malu e Alice O que vocês estão brincando? Eita, joga a Alice para cima ali Gente, falou que estava gostando Alice, o que aconteceu? O balão estourou na grama Você viu? Vamos pegar mais balão? Você quer que estoura o balão ou não? Você quer que estoura? Eu quero Mas esses vão ficar assim Eu vou pegar mais balão Então para brincar Espera aí Olha aqui Eu vou jogar Eu vou jogar Será que vai estourar? Não Ele ficou do balão Brinca Alice com a mana Estourar? Você quer estourar Alice? Alice quer estourar Pode estourar Alice Quero ver estourar Aê Estourou Estourou Olha mais um Olha mais outro Não estoura não Não Vai estourar Alice Que cor é essa? E Alice? Não Fala com o pessoal Que cor é essa? Verde Vermelho Vermelho Olha lá Vermelho e inglês É? Red Isso Os dois tem red O que tem aí? Ah ele voou Gente olha quem está ali Olha lá Oi Bob E o Bob está brincando Ali no quintal também Viu? Vem aqui Vem Gente ainda estamos de férias Estamos aproveitando bastante Né filha? Sim Estão gostando das férias? Ah Malu Você vai estourar tudo? Meninas Já Já Agora estourou Deixa eu ver Deixa eu ver Alice Vamos ver se Alice consegue estourar Vai Alice Ei Eu falo bem na Alice Vai Alice Vamos ver se Alice consegue estourar Aê Estourou Já que essas bolhas Esses balões Estourou tudo Eu tenho uma coisa para vocês O que? Vou trazer uma coisa para vocês Brincarem Vamos Bolha de sabão O que Alice? Bolha de sabão Bolha de sabão Quem consegue fazer bolha de sabão? Eu Você sabe Alice fazer bolha de sabão? Sim Será que é bolha de sabão? Vamos ver? Espera aí que eu vou trazer Olha aqui Que eu trouxe Gente olha Vamos testar Vamos testar Será que vai funcionar? Será que vai fazer muitas bolhas? Acho que vai Hã? A mamãe trouxe bolha de sabão Alice Pronto Vira do lado da Alice Para nós ver Vai Funcionou Funcionou Minha filha E faz muita bolha Olha que lindo Olha lá Agora mana Alice Vai lá Alice Segura Segura Eu vou fazer para vocês Eu quero vocês estourar todas as bolinhas Malu e Alice Vocês querem estourar bolinhas? Então eu vou fazer E vocês vão estourar Tá bom? Olha Que legal Gente E funciona mesmo Deixa eu fazer para vocês verem Quer ver? Dá para mamães Olha Que lindo Quanta bolha Olha Olha Alice Você quer fazer Alice Vai lá Faz para mamãe ver se você sabe fazer Alice quer fazer as bolhas Vai Alice Agora liga Vai Vamos ver se a Alice vai saber fazer Olha Quantas Quantas Que linda 20 Vocês viram que dá para fazer um monte de bolhas De uma vez Não é filha Já que a Alice lá Filha do outro lado Olha Vai aqui na câmera Vai 1, 2, 3 E vira para cá Filha Vai aqui Vira para o pessoal Ver 1, 2, 3 E Legal Olha lá para cima Subiu Lindo Né? É Quanta bolha Socorro 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 Quanto de bolha Gente Olha Lindo Vai dar para você fazer Alice Que delícia Alice vai fazer Faz Alice Coloca aqui Vai lá Aperta Vamos ver se vai sair Alice Olha Alice Não sabe fazer Olha Olha aqui Mami Ó Líquido E a vasilinha Aí você molha aqui Vai Alice Ensina para o pessoal E vai Olha Funciona Pronto Vai Você molha E Tcharam Olha Vai Paca Filha Dá Sabele Para cima Vai De lado Vai De lado Isso Olha Que lindo Olha É Toda Colorida Olha Olha Alice Fazer com o pessoal Olha Asustora Pessoal Olha Que lindo Uau Olha Olha Alice Vai Alice Olha Olha Ela girou Olha Olha Estoura Bolha É Olha 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 Bolha Pessoal Estoura Bolha Não Estoura Não Estoura Deixa Olha Grande Vamos Vamos Dê Tchau Pessoal Tchau Alice Dê Tchau Pessoal Até o Próximo Vídeo Alice Dê Tchau Pessoal Alice Tchau Tchau Pessoal Tchau Quer comer As bolhas Gente Olha Isso Olha 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 A delitatura Olha Olha E E E E E E E E E